Olá, eu sou a Bera Lúcia, o plantão de notícias da TVI começa agora. Semana do Jovem Eleitoral. Inscrições para o pré-UERJ e para terminar a Vila Olímpica de Paris e ataque em instantes. Semana do Jovem Eleitoral. Foi lançado na segunda-feira, 18 de março, pela Justiça Eleitoral, a Semana do Jovem Eleitoral 2024, que tem o objetivo de incentivar o alistamento eleitoral de jovens entre 15 e 17 anos. O voto não é obrigatório para essa faixa etária, porém, eles já podem votar nas eleições municipais que acontecerão em outubro. Entre janeiro e fevereiro deste ano, segundo a Justiça Eleitoral, mais de 400 mil jovens entre 15 e 17 anos solicitaram a primeira via do título eleitoral. A idade mínima para votar é de 16 anos. Lembrando que, neste ano, a data limite para tirar o título é até o dia 8 de maio. Após esse dia, o cadastramento fica fechado até o fim do play. Inscrições para o pré-UERJ. As inscrições pela Prefeitura de Maricá para o pré-UERJ Maricá já estão abertas e oferecem 2 mil vagas gratuitas no curso preparatório da Secretaria de Educação. O curso é aberto para alunos do terceiro ano do ensino médio, jovens e adultos de todas as idades, que têm a intenção de se preparar para a prova da Universidade Estado do Rio de Janeiro. A equipe da pré-UERJ Maricá são altamente qualificados para tirar todas as dúvidas. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de abril pelo link que aparece na pauta desta matéria, com previsão de início das aulas para o dia 6 de abril. Vila Olímpica de Paris e ataque. Na segunda-feira, 18 de março, as autoridades de Paris reforçaram a presença policial do subúrbio de Lacourneuve, ao norte, próximo à Vila Olímpica de Paris, 2024, após acontecer um ataque no final do domingo, dia 17 de março, a uma delegacia de polícia. O ataque aconteceu após um jovem da cidade de Lacourneuve morrer em uma perseguição policial na semana passada. Ele se recusou a parar sua moto para os policiais. Lacourneuve fica próximo da Vila Olímpica de Paris, 2024, nos subúrbios, em um local carente ao norte de Paris. A delegacia foi atacada com lançadores de fogos de artifício e, segundo o chefe da polícia de Paris, Laurent Nunes, 50 pessoas entraram em confronto com a polícia e 9 pessoas foram presas. Nunes diz que os reforços ficarão no local até o tempo necessário, pois a segurança é de suma importância para as autoridades francesas. Os Jogos Olímpicos de Paris, 2024, terão início no dia 26 de julho. Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui e estaremos de volta na próxima terça-feira. Neste final de semana, temos TVI Esporte no sábado, dicas de trânsito, previsão do tempo da cidade e programações de eventos locais no sábado e no domingo. Um bom final de semana a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho